Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República e todo o Parlamento, Sr. Ministro da Educação, em representação do Sr. Primeiro Ministro, todo o Governo, Sr. Estado de Estado, Sr. Presidente do Comitê Paralímpico, Sra. Chefe de Missão, responsáveis de todas as instituições que tornaram possível esta missão, nós estamos a viver um grande ano para o desporto olímpico e paralímpico português. Um grande ano. Um grande ano porque conseguimos converter dificuldades em sucessos. Se tivermos um ano mais, tiveram um ano mais de espera, o que quer dizer dificuldade, de problemas, porque estes jogos deviam ter sido o ano passado, isso faz a diferença. Quem sabe o que é preparar, e sabem as e os atletas, e sabem todos os elementos responsáveis da missão, preparar para quatro anos não é preparar para cinco anos. E descobrir, quando se está a chegar aos quatro anos, que falta ainda um ano, durante muito tempo não se sabe se há ou não há. Foi assim com as vossas e os vossos companheiros olímpicos, é assim convosco. Eu aproveito a presença do Sr. Presidente do Comitê Olímpico para lhe dar um abraço pelo sucesso da nossa presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Pois eu espero dos Jogos Paralímpicos que sejam a continuação deste percurso num ano que deveria ter sido difícil, nos Jogos muito difíceis, em plena pandemia, começados quando a pandemia ainda não passou, só possíveis por um esforço, não apenas dos que trabalham na reabilitação, mas que trabalham na saúde pública, que permitiram a vossa presença e a vossa partida. E vamos converter num momento muito alto, que como disse o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, já começou. Já começou. Porque a vossa presença não é apenas, como no caso das atletas e dos atletas olímpicos, a presença dos melhores. É a presença dos melhores que têm de ser ainda melhores para serem os melhores. Se já é difícil ser-se dos melhores olímpicos, porque a competição é cada vez mais complexa. há mais competidores, há mais preparação, há mais fatores imprevisíveis, é ainda mais difícil ser-se dos melhores paralímpicos. E é o vosso caso. Já aqui foi dito, eu repito, é o vosso caso. Estar aqui é ser um exemplo de já serem vencedores. Serem vencedores numa luta que começou mais tarde do que a luta dos olímpicos, que foi mais difícil. Tem que se fazer a pulso, porque é uma luta cultural, que é uma luta de uma sociedade que tem de se olhar ao espelho e aceitar-se como é. E isso é que é verdadeiramente construir uma democracia social. Isso é que é verdadeiramente construir uma igualdade social. Não ter medo de se assumir como se é e enfrentar aquilo que é a realidade social, superando-a todos os dias. E agora começa a segunda parte da vossa prova. A partida. A adaptação a um clima diverso. Ainda num tempo de pandemia, o espírito corpo, o espírito equipa, a capacidade de ultrapassar tudo e todos, lutando por aquilo que é, uma afirmação patriótica, que é muito mais do que uma afirmação, meramente nacionalista. Primeiro, porque está lá todo o mundo. E nós aceitamos o mundo e nós defendemos a abertura ao mundo. Segundo, porque patriotismo é ele próprio uma maneira de se viver, a sua pátria de maneira aberta e inclusiva e fraterna e justa. E é isso que é o vosso desafio. Um desafio que de quatro em quatro anos, agora cinco anos, é mais exigente. Porque a competição é maior. Porque o leque de dificuldades é maior. Mas vamos acompanhar-vos dia a dia. Eu tenho, aliás, o lamento, e o Sr. Ministro da Educação sabe isso, este ano tínhamos combinado, o Sr. Primeiro-Ministro ia aos Jogos Olímpicos e eu ia aos Jogos Paralímpicos. Iamos trocando, de quatro em quatro anos. Eu já decidi, daqui a quatro anos, ainda cá estarei, espero que não me aconteça nada, do ponto de vista de saúde, iré aos Olímpicos e aos Paralímpicos. Quem quer que seja o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro terá de se ajustar a isso. Vou até aos limites dos poderes presidenciais. Porque se não, da próxima vez eram Olímpicos e perdi aos Paralímpicos. Não. Serão Olímpicos e Paralímpicos. E era para ser este ano Paralímpicos. Sinto-me defraudado pela pandemia. Sinto-me defraudado pela pandemia. Mas estou convosco. E cá estaremos, cá estaremos, no momento do regresso. Que este encontro não é só à partida. Mas o mais importante é o momento do regresso. Porque aí é que há a ocasião para vos testemunhar o agradecimento, o reconhecimento, a gratidão por tudo o que foi feito. é um pouco como o Sr. Ministro é minhoto. Lá nas Romarias minhotas, costuma dizer que para a festa vai tudo muito bem disposto. O pior é o ouvir da festa. Vem tudo estenuado. E o ouvir da festa é que é importante celebrar, como aliás com os Olímpicos, Sr. Presidente. Reúna-os, não sabem quando e como, depois das férias, para aqui, nos encontramos aqui, onde entender adequado, para vos agradecer. Mas eu queria hoje também dirigir um agradecimento especial ao Governo. Já aqui foi dito. Foram anos e décadas de luta para os prémios dos Paralímpicos não serem discriminados em relação aos prémios dos Olímpicos. parece que havia portugueses de primeira e de segunda. Não parece que havia. Isso não pode ser. Já basta o haver discriminações. Já foi dito que têm que ser combatidas todos os dias. Embora o Governo decidiu pôr fim a essa discriminação intolerável. E, portanto, agora é haver-vos à distância com pena, com saudade, mas solidário, acompanhando os vossos sucessos. E será tudo sucesso. Fica-se a três lugares da medalha, é sucesso. Fica-se a sete ou oito lugares da medalha, é sucesso. Esteve-se em Tóquio, onde só estão os melhores dos melhores. atingir-se uma medalha, é sucesso. Dá-se satisfação aos treinadores, aos técnicos que os apoiam, acompanhados pelos oficiais que sofrem convosco. é sucesso. Nós vamos vibrar convosco exatamente o mesmo que vibramos com todos os demais que estão a representar a nossa pátria num espírito universal, fraternal, de abertura e de diálogo. Muito obrigado por um percurso de cinco anos que permite que estejais aqui e que seja possível estar em Tóquio a pensar em Portugal e nos portugueses. eu agradeço-vos do fundo do coração em nome de todos, mas todos, os nossos compatriotas. Viva Portugal! Obrigada. Obrigado.